E falam Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin, o meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma cena que é bem polêmica e confusa em Dragon Ball Z que no caso é a fuga do Goku de Namikazei, onde basicamente no final da saga Frieza o Goku explode com Namikazei dando a entender que ele realmente morreu porque não tem vestígio algum da sua fuga Entretanto, na próxima saga dos androides, o Goku conta como é que escapou E aí que tal o detalhe? Quando ele conta isso, mostra uma cena completamente diferente onde eles ignoram o final da saga Frieza e criam uma cena completamente nova E se vocês não sabem o motivo dessa mudança, eu vou explicar em detalhes nesse vídeo E lembrando é que no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum, falado isso, então... Vamos começar! E como eu já expliquei todo o contexto, agora eu vou mostrar as cenas para vocês Não! Não pode ser! E esse que é o final da saga Frieza, a explosão de Namikazei E após isso vem a saga dos androides E vem a explicação de como Goku escapou de Namikazei e veja a cena O que é o final da saga Frieza? Ou seja, são dois finais alternativos Em um final, a nave do Frieza cai, o Goku sai dela, voa, ele começa a gritar e Namikazei explode E já no outro final, o Goku vê a nave do Capitão Ginyu caindo E ele sai da nave do Frieza em direção a essa nave do Ginyu, aperta de botões e mete o pé Basicamente isso Mas afinal, o que foi que aconteceu aqui? E a explicação é muito simples Isso aqui foi somente mais um erro de adaptação do anime E quem aí lembra do famoso episódio 106? E não chega a ser tão bizarro quanto o episódio 106, porém é uma vibe bem semelhante E para vocês entenderem, vamos ver como é que foi a cena no mangá E no mangá acontece o seguinte Quando o Goku vai entrar na nave do Frieza Ele passa pelas quatro naves das forças especiais Ginyu Inclusive nesse quadro do mangá Podemos ver duas naves muito próximas ao Goku E continuando com a cena O Goku passa pela nave do Frieza Não consegue usá-la Sai dela E vai para o céu daquele grito dele E nessa posição que o Goku está Ele consegue ver perfeitamente as naves próximas a ele E é exatamente isso que ele fala para o Vegeta Que ele viu quatro ou cinco naves próximas Ele foi até elas Pegou uma E meteu o pé Vazou e tchau na Mikuzei E o que acontece é que o mangá acabou não mostrando isso Ele somente falou que o Goku pegou a nave e vazou Mas não mostrou ele fazendo isso E o mais simples que nós deduzimos é o que? A nave estava no chão O Goku desceu Pegou a nave e foi embora E é isso Rápido e simples Entretanto O simples não existe para a Toei Tem que ser algo muito mais enfeitado Algo tipo missão impossível Onde a nave está caindo O Goku sai correndo Pula nela Pega no ar Aperta o botão e sai voando Ou seja O Goku baixou o Tom Cruise e fez isso aí Só que ao fazer todo esse malabarismo Acabou mudando assim a cena final de na Mikuzei E consequentemente o anime acabou criando dois finais alternativos E tudo isso só aconteceu por conta de um erro de adaptação do anime Então o final correto é o que está no mangá Mas é praticamente isso E vocês sabiam dessa? Não sabiam? Comente aqui embaixo a sua opinião E lembrando aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado por assistirem Até a próxima sardins Valeu, falou Fui!